Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Vingadores Guerra Infinita. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! É o seguinte, pessoal. A gente tá, assim, ó, diante de um dos melhores filmes de super-heróis do mundo. Realmente, assim, foi impactante esse filme. É, nesse filme a gente vê a história do Thanos, né? Que é um titã que vai pra Terra buscar as joias do infinito, né? E colocar na manopla do infinito. E com isso conseguir controlar o tempo, o espaço, o poder, a realidade. A gente achava que poderia ser um vilão um pouco tradicional, mas ele acaba roubando um pouco a cena, né? E a gente esperava que fosse um filme completamente roubado pelos nossos personagens queridinhos, super-heróis. E, na verdade, a gente se depara com o Thanos, que é um personagem extremamente interessante, né? Ele rouba bastante a cena, né? É, em alguns momentos até a gente compreende um pouco as motivações do Thanos, né? E a atuação do Josh Brolin tá muito boa, tá bem convincente. Assim, a gente acompanha a jornada do Thanos, as vitórias e derrotas dele ao longo dessa jornada pra buscar as joias do infinito. Então, isso dá um clima todo especial pro filme. Então, tu imagina duas horas e meia de um filme com aqueles personagens muito, muito cativantes. Que a gente ama de paixão. Então, tu imagina a emoção que dá ver eles todos reunidos na mesma narrativa, né? E o legal é que acabou também valorizando cada personagem no seu mundo individual. Ele trouxe pra esse filme o mundo individual de cada personagem que a gente adora. E, ao mesmo tempo, transformou cada pedacinho num grande universo Marvel. Então, tudo ficou muito bem casado, né? Cada universo ficou muito interligado. É, a gente tem duas horas e meia de filme com muitos personagens. Claro que não dá pra aprofundar cada um. Eu acho que ninguém esperava isso, né? Mas, cada personagem já teve o seu filme. Então, nesse filme, é interessante ver a relação entre eles. É, e a gente sofre. A gente ri. A gente quer entrar na história e fazer parte dessa galera toda, né? É, isso é uma parte interessante, né? Tem os alívios cômicos, como todo filme da Marvel. Só que eles são bem dosados, né? Tem um timing sempre bom. Mas, conforme a história vai ficando mais tensa, eles vão diminuindo esses espaços de alívio cômico. E, de qualquer forma, a gente mergulha na história, né? Então, nem faz falta isso. A gente fica preso naquela tensão. E o clima vai esquentando, esquentando, até chegar no clímax, assim, do filme, né? E as atuações estão muito boas. A gente já conhece bem todos esses personagens. Então, realmente, não podia esperar algo diferente, né? É, eu tô curioso pra ver como é que vai ser no próximo filme, né? As ambientações estão também muito legais. A gente vê o ambiente todo de Wakanda. A gente vê o universo dos guardiões. Eles todos interligados, fashion, assim, ó. De emocionar mesmo. A gente fica arrepiado durante o filme. É, a fotografia busca valorizar bastante os arcos da história, né? A gente vê aquele visual colorido na nave dos guardiões da galáxia. A gente já tem uma fotografia, uma trilha sonora diferente em Wakanda, por exemplo. E vamos combinar que, assim, voltar pra Wakanda, é assim, era tudo que a gente queria, né? Porque a gente amou Pantera. Então, realmente, poder revisitar é demais. E a trilha sonora do Alan Silvestre, como sempre, dando show, né? Ah, o cara é um ninja, assim. Cada cena é importante. A música abraça o filme, levanta os personagens. É realmente, assim, ó, emocionante. É, a gente tem o tema dos Vingadores, aquelas músicas legais dos Guardiões da Galáxia. A gente tem aquelas trilhas sonoras de Wakanda, né? Tá muito legal essa parte do filme. Outro ponto altíssimo aqui foram os efeitos visuais. Mas, nossa, cada cena dos personagens, com aqueles efeitos em si de poderes e tudo mais, ficou demais, demais, demais. É, a Marvel se superou aqui. Uma dica que a gente daria pra todo mundo é pra assistir em 3D, e, se possível, num cinema IMAX, pra valorizar bastante esses efeitos. Realmente, hoje, nosso coração bateu forte ao assistir esse filme Vingadores Guerra Infinita. Por isso, a nossa nota pra esse filme é 5. Lembrando que as nossas notas saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, quer escrever alguma coisa pra gente, comenta aqui embaixo e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!